Tudo bom tia? Na casa dele, né? Provavelmente, eu acho. Por que as pessoas perguntam a gente? Cadê Nido Badoc, cadê Jurema quando a gente tá gravando na rua? Né? Não sei, eu não sei onde eles estão nesse momento. Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Identificar Canta comigo essa música Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade da rosa Beija Pode não, pode não Cara, é sério Uma esposa arrancou o testículo do marido só porque ele não quis ajudar nas tarefas domésticas só porque ele não lavou os pratos só porque ele não quis varrer a casa ela foi lá e no negócio do rapaz Eu não sou Cássio não pra viver Tão humilhado Isso é lindo, gostoso Foi uma que eu mandei nudes pra senhora um nudes que eu mandei pra senhora? Não, não foi ali na rua nova Eu tirei A foto que nós tremei juntos A sua revelou estar na sua casa Que legal, não é? É, muito legal Eu tô guardando de lembrança De lembrança Quando precisar a senhora use Eu olho assim Naquele momento Entendeu? Sentir só Precisar De um carinho De um momento A senhora pega a foto 5 anos e 5 meia viúva Tá muito bom não, né? Tem que melhorar o salário da gente pra ficar bom É, eu também acho Tá fraco, entendeu? Tá, é Verdade Eu sou seu refrão Calma, que quando chegar no refrão eu canto E não vou, né? Como é isso? Agora, agora Uh, todo mundo Que bicha é essa, hein? Vai, vai, vai E hoje Mesmo separado Seguir seu corpo ainda é meu Fazer esse conto Fazer esse conto E não tá aqui eu Hã? Vivi morro por ti Tem semanas que asas e so... Tá bom Qual é teu nome? Jane Tô procurando meu Tarzan Tô quase encontrando Olha, gente Ele, ele, pessoalmente Ele é mais bonito, viu? Do que na televisão Seu gato Tu gostou Gostou Pegava Adoro Olhando de novo na câmera Fechar nele Adoro Adoro Adoro, gente E aí? Qual é a entrevista de hoje? Vocês vão pra onde assim? Só uma pergunta Vocês acham assim Tipo, vocês estão indo pra onde assim? A gente tá indo pra casa malhar agora, tá ligado? Hum... Sei não, hein? Ah, vou botar um short e ir pra academia agora Malhar, né? Fica monstro A ideia é ficar monstro, tá ligado? Seguiu, né? Seguiu, né? Seguiu, né? Seguiu, né? Pra casa malhar, não é? Pra casa trocar de short pra ir pra academia, tá ligado? Vocês vão trocar de short juntos, assim? Ah, hein? Uma mulher lá na Austrália cortou o Bilal do marido E ela colocou num vidro e a gente tá trazendo lá da Austrália pro senhor E aí? O que é que eu tô pra mim também? Não, eu tô trazendo um potinho pro senhor Não, não, cara No álcool Não, não, não Não, não Sério? Só porque ele não quis lavar os pratos Já vão ficar atentos aí da próxima vez Oxi, né? Mas no caso de vocês que tomam bomba O negócio já não funciona Então tipo, se cortar Então o negócio é lavar os pratos mesmo, tá ligado? E tipo, se cortar não vai fazer muita diferença Não adianta, não adianta A senhora quer no vidrinho? Ele me livre, eu já tenho um firme e forte Eu vou querendo um vidrinho morto É verdade Eu quero é vivo, meu filho Firme e forte Me forte, né? Mas Pra eu chorar em cima Tchau Boa Eu cortava nada Eu preferia lavar os pratos Fica com o Bilal dele Ela é muito burra É É a puta dupla ali A tia do picolé Que foi olhar pra TV Não funcionou Como foi? Tudo bom? É tudo bom Você já tem chupado muito picolé? Eu tenho venido O sabor da fruta no palito Tá certo Tá certo Depois o copo colé pro senhor, viu Deixa eu arrumar o senhor aqui, que tá aberto aqui Aqui tá fechado e aqui tá aberto